Música Beleza pessoal daquelas Seus e bem vindos a mais um vídeo Pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal Amigos mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos hoje eu trago-vos novo Squad Building Challenge O de ontem gostaram? Gostaram de ontem? Vocês disseram Seus até os meus tutelos vão usar jogadores de ouro quando tias usado bronze E em certo caso vocês tem razão no que disseram amigos Porque eu podia ter de facto trazido em jogadores de bronze Jogadores de prata ou whatever e se calhar poupava um bocadinho de coins Mas aquela equipa que eu gastei amigos sinceramente Ok vale algumas coins 600 a 700 mesmo no quick sell valia algumas coins Podia ter feito outra maneira e podia E por isso no 2 já repensei um pouco a cena e tentei baixar o máximo valor O máximo valor possível das cartas de coisas que eu tenho amigos Para não ir comprar percebem das cartas que o Seals tem E gastar o menos possível Parece-me que hoje os prémios são um bocadinho melhores Temos entre 4000 coins a rare gold pack Amigos o rare gold pack é um pack que já saiu walkouts ao Seals Por isso estou entusiasmado em fazer este mystery matterfax de forma Pode ser alguma coisa épica amigos e o Seals tentou Então fazer da maneira mais económica possível com as cartas que eu tenho Aliás vou usar cartas até daquelas que não dá para vender nem dá para fazer com excel São daquelas que são untravel Acho que é assim que se diz E por isso espero que gostem amigos deixe-me um apoio deixe-me um likezão Porque de facto se vocês gostarem muito destes desafios Que são possíveis o Seals fazer se saírem assim todos os dias Se não forem muito mais caro que isso se não forem assim nada do outro mundo Se se consegue sempre fazer e trago-vos todos os dias um videozinho A trazer estes mystery packs que os belhotes agora do Fifa decidiram meter E o Seals está a curtir a situação Ontem saiu-me 4000 coins Podia ter sido 3000 Vai lá saiu 4000 não é mau Podia ter sido packs uma coisinha melhor Amigos deixem nos comentários o que é que puxei a vocês Muitos de vocês ficaram lá de Seals hoje Eu me saio-me 3000 coins como é que é possível amigos Entre 3000 coins e uma data de cenas Saibos logo os 3000 coins Que azar que vocês têm também Às vezes é azar amigos isto aqui é como tudo Mas então deixem nos comentários Sempre que vocês fizerem estes desafios E digam o que é que saiu a vocês No mesmo desafio do Squad Building Deixem aí nos comentários esta situation Qual foi a vossa sorte Porque se eles também gostam de saber o que é que sai O que é que não sai para vocês Vamos lá embora amigos Então começar a construir esta situation Muito simples Se eles têm aqui no telemóvel Porque criei antes de gravar como é óbvio E por isso vou andar de vez em quando assim para baixo Para me lembrar Que é uma equipazinha Que não gastei muitas coins e tal e tal Vou começar pela frente de ataque amigos Lembrando a vocês que isto é uma equipa Que tem que ter 3 jogadores da mesma liga Só o máximo São 3 jogadores da mesma liga São 6 jogadores da mesma nacionalidade Ok amigos não se pode ter mais Temos que ter 73 de mínimo overall 75 de mínimo de química E número 11 É claro são 11 jogadores Vamos lá começar pela frente de ataque amigos Foi aqui aos jogadores de bronze Lá está como eu vos tinha dito Fui à liga Tipo estas ligas assim amigos Pronto esta não tenho Ela é a nossa queima de effects Só aqui tem logo 2 Eu vai ser um pouco diferente da equipa que eu tinha Mas pronto É capaz de dar a mesma Vamos tentar agora Na mesma liga não há Ok Na champion 2 também não há Na prima liga também não há Ok O problema aqui é o QM amigos Vamos pôr aqui CM Vai dar mais aumento de química top Para a mesma não sei o que E vamos ver o que é que temos para aqui Olha temos aqui 2 amigos Por exemplo desta liga que é diferente da outra Posso já pôr estes 2 Estão ver? Pronto em vez de pôr aqui Vou pôr aqui na posição dele Para dar mais química Para LM Vamos tentar aqui Premier League não convém Pois porque eu estou só à procura de bronze Também podemos pesquisar de prata Não é? Exatamente Temos pesquisado de prata Aqui está Este belhote que eu tinha aqui programado Amigos Todas estas cartas como vocês podem ver O Silvio pode-vos mostrar São untrable item Todas estas Esta por acaso não é Mas se for a conta que ela custa Gostou molho dos euros Olha aqui 150 coins 200 Por isso é que eu digo Esta é uma equipa mesmo muito barata Esta também é untrable Esta aqui também é untrable E esta aqui também é Não por acaso esta não Mas também vale muito pouco as coins Acredito no que o Silvio vos diz O que é que eu posso trazer mais aqui? Há aqui mais um belhote SM Vou pôr aqui Any League E vou pôr aqui Nacionalidade Inglesa Também Porque eu sei que ela é Inglês E está aqui Mais um prata Que também não vale nada Amigos não vale nem isto Não come lá nem aqui Vocês podem ver Sim 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 150 Amigos não há muitas cartas deste Aventura até consegui vender Por mais algumas coins Sei lá Mas acho que também não é por aí Não é Acho que não é por aí 150 Não há ninguém a dar 6 minutos Ah é poucas cartas Se calhar este aqui Até podia tentar arranjar Se calhar outro esquema aqui para este Olha se este subir aqui com este Ok amigos E todos eles são ligas diferentes Vocês pensam Não são todos a mesma divisão Não não amigos Este é a Liga 2 Este é a Liga Championship Este aqui já é da One Estão a ver amigos São todas ligas inglesas Mas são todas diferentes Há a Premier League Depois há 3 ou 4 divisões a mais Neste Fifa Se não estão a ver Mais 3 ou mais 4 Ok não interessa Vamos lá então fazer aqui o resto da equipa amigos E para trás Decidi ir buscar Jogadores da Liga Portuguesa Que também fossem baratinhos amigos Vou buscar aqui 3 da Liga Portuguesa Para fazer aqui a Química Um deles é o Gotademus Custa 400 coins 300 350 400 coins Vocês compram Outro é o Defesa Boli E Lisandro Lopes Ou Paulo Oliveira Ou Orevra São jogadores também muito baratinhos Vocês podem ver Aqui a fazer mais uma Química Já temos Quase tudo completo amigos A Química já está top O Overall Já está 73 Temos é que subir um bocadinho Temos que ir buscar cartas um bocadinho mais tops Eu não sei se vou ter que ir buscar aqui Em vez deste Aqui tem que ser o Jardel Acho que tem que ser o Jardel O Silvio esteve a ver E tem que ser o Jardel Amigos Que é para puxar um bocadinho O Overall para cima Vocês repararem O Jardel não custa Assim nada de outro mundo amigos Pá 70 coins Ninguém está a dar 800, 900 coins Compre-se o Jardel Amigos Garantidamente Porque há uma carta IF O Jardel Que aí essa aqui é bastante carita RM O Silvio pôs aqui um jogador Hummm Já não me lembro muito bem Já não me lembro Não, não Por acaso não foi francês Foi um espanhol Que se chama Pedro Rodrigues Pá Fugiu E para não estar a fazer diferente Porque sei que esta resulta Vou deixá-lo aqui Para o overall não descer muito amigos E aqui a defesa central Central motherfuckings O Silvio vai meter aqui Um defesa central Da liga inglesa Que se chama Gabriel E amigos vocês pensam Aí lá está o Silvio a ir buscar jogadores caros Não é jogadores Não são de bronze Não são de prata amigos Ok Mas também vocês tem que jogar assim Isto é um jogador que vale 700 e tal coins 700 e 50 800 coins Vocês compram Isto está, está feitinho amigos Tudo certinho Tal, 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 tal Porque se vocês baixarem Quiserem pôr bronze Nestes jogadores de ouro Não conseguem fazer Os 73 de overall amigos Se vocês têm 73 de overall Em ponto Vocês podem arranjar Outros jogadores de 82 Outros jogadores de 79 Mais baratos Isso, epá É possível É possível Mas de certeza absoluta Que vão ter jogadores de ouro Nesta equipa É certinho Para conseguirem Acompanhar ali O overall Por isso acho que está Uma equipazinha boa da baratinha E vamos ver o que é que isto vai dar Não é amigos Vamos ver What's up Se dá Se dá Se que dá Esta foi a equipa que o Silvio então Me preparou Para este Footmas Mystery Pack Oh my god Amigos Ontem saiu-nos Aquele equipamento top E saiu-nos E saiu-nos uma recompensa De 4 mil coins Vamos ver o que é que hoje sai Amigos Já sabem escrevam nos comentários O que sair a bom senso Já saiu-se um pack Saiu um pack Amigos Não sei qual é o pack Deixa lá ver qual é o pack Deixa lá ver qual é o pack Deixa lá ver qual é o pack Olha um Footmas Mystery Pack Com um item Um gold E um raro Pode ser uma cartazinha top Não Vamos lá ver o que é que sai daqui Amigos Saiu 5 mil coins Subiu 4 mil no outro vídeo 5 mil neste Amigos Eu garantidamente Neste Nesta equipa Amigos eu gastei aqui 2 mil 2.500 Já vamos recuperar aqui Umas coinsinhas Bem top amigos Bem top O Silvio se curtiu até Olha não fiquei Apá podia ser um rare pack Mas também Lá está mas Já no vídeo de ontem O Silvio se tinha O Minimera 3 mil coins Subiu-me 4 mil Hoje o Minimera 4 mil coins Subiu-me 5 mil Não ando A bater lá na sorte Amigos cá para mim tem que buscar O fucking do gorro do Pai Natal Que é do Natal Que é para ver se isto Começa a bater mesmo Como deve ser amigos Não sei o que é que acham Acham que sim acham que não Não sei amigos Escrevam nos comentários Querem que o Silvio se traga o gorro da próxima vez Não sei se amanhã teremos ou não O novo desafio Mas se houver o Silvio vai gravar Para vos trazer Ok amigos Eu sei que se calhar um bocadinho em cima O Silvio grava-vos no dia Em que a coisa acontece Em que termina Quando vocês estão a ver Este desafio Já devem ter muito pouco tempo para o fazer Mas Pfff Sei lá Não sei se calhar tem que Começar a trazer um dia antes Porque o Silvio sai um dia antes Não sei amigos Escrevam nos comentários se vocês quiserem O Silvio se traz então Essa situação Logo amanhã Tipo o desafio da amanhã Trago logo hoje Mais do que o cara O que é que acham? Escrevam aí nos comentários Deixem um likezão De apoio ao Silvio E não se esqueçam que da WWE Está a sair também ao meio-dia Já de novo Hoje Seu novo episódio da WWE Épico E amanhã vai voltar a sair de certeza Porque vocês vão bater o recorde Que é 700 likes neste momento Amigo que nós já passamos a barreira dos 600 Já estamos nos 700 De mínimo Para no meio-dia No meio-dia do dia a seguir Sair novo episódio da WWE Não percam essa série Se são fãs do FIFA Se gostam do trabalho do Silvio Sinceramente vocês Se nunca viram WWE Vão começar a gostar de ver Com a série O Bárbaro E os belhotes que estão Em comentários que veem a série Que há muitos deles Que veem FIFA e WWE Certamente vos dirão o mesmo Porque há muitos que não viam WWE E começaram a ver Só por causa da série do Silvio Já viram esta coisa mesmo assim? É verdade amigos Parece que é histórias Mas não é É pura desbordade Amigos Like vocês já sabem que Se você não tem graça nenhuma Até a próxima e Oi Haha Tchau 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 Tchau